Olá, meus amores, bom dia ou boa tarde para todo mundo aí de casa. Quem sabe me falar que dia é hoje? Terça-feira. Vamos cantar a musiquinha no dia? Hoje é terça-feira, dia de alegria. Vamos bater palma, viva, viva o dia. A nossa aula hoje é matemática. E hoje nós vamos falar de dois conceitos. O conceito frente e o conceito atrás. Vou fazer uma brincadeira com você aí de casa. Qual o objeto que está à frente da tia? Isso mesmo, o livro. O livro está na minha frente. Qual é o objeto que está atrás da tia? Vou virar. A mochila. A mochila está à frente ou atrás? Atrás. Qual o objeto que está na frente? O livro. Isto mesmo. Agora eu vou fazer uma fila de super-heróis. Vamos lá, tia? Primeiro, primeiro eu vou trazer este aqui, ó. Que é a Sininho. Vou colocar a Sininho aqui. A Sininho. Agora eu vou trazer outro. Que personagem é este? O Hulk. Deixa eu ver. O Hulk aqui. Vou trazer outro personagem. Quem sabe o que eu vou falar com essa na vez? É maravilha. Agora vocês observam. Estão observando que eu fiz uma filhinha. Quem é que está à frente do Hulk? A Sininho. E quem é que está atrás do Hulk? A Mulher Maravilha. Quem é que está à frente da Sininho? Nenhum personagem. Quem é que está atrás da Sininho? O Hulk. Parabéns. Agora só vocês fazem. Quem é que está à frente da Mulher Maravilha? Quem é? Isso. Acertaram o Hulk. Quem é que está atrás da Mulher Maravilha? Nenhum personagem. Certo? A tia também hoje trouxe esta tarefinha aqui. Esta folhinha para vocês. Faça um X no animal que está atrás da árvore. Você vai observar qual é o animal que está atrás da árvore. Complete a reta numérica abaixo. Você vai completar. A reta numérica abaixo. Tem o 0, 1, 1 e vai completar o que está faltando. A terceira questão. Complete com o número que vem depois. Você vai observar o número que vem depois e vai completar. Agora, vamos cantar uma música com a tia? Vamos lá? Mão direita na frente, mão direita atrás. Mão direita na frente e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar. Vem que eu vou te ensinar. Mão esquerda na frente, mão esquerda atrás. Mão esquerda na frente e mexendo sem parar. Roda, 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 roda e não saia do lugar. Vem que eu vou te ensinar. Mão esquerda na frente e mexendo sem parar. Ombro esquerdo na frente, ombro esquerdo atrás. Ombro esquerdo na frente e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar. Vem que eu vou te ensinar. Põe a barriga pra frente, a barriga pra trás. A barriga pra frente e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar. Vem que eu vou te ensinar. E essa foi a minha sala de matemática de sexta-feira. Conceito. A frente e atrás. Um beijo. Até a próxima aula.